E aí belezinha que acompanha o nosso canal, eu sou o Antônio Júnior e esse é o nosso canal Clique do JR O que eu vou trazer pra você hoje? Vou trazer um lançamento da Canon Na verdade é um lançamento já um pouco atrasado, porque na verdade ela foi lançada, essa câmera Canon EOS SL3 em 2019, só que ela chegou no Brasil agora, em fevereiro, janeiro, fevereiro de 2020 Então por isso que ainda é um lançamento, tá fresquinha no Brasil E eu vou falar tudo sobre a Canon SLR3, tá bom pra você? Fica aí que eu vou trazer tudo, o que ela tem, o que ela não tem, se é interessante, se não é interessante Fica aí, depois da vinheta eu vou trazer tudo sobre esse lançamento da Canon e um pouquinho mais Segura aí, belezinha Belezinha, o ano passado eu trouxe também pra vocês o lançamento da Canon T100 Que é uma câmera pra amador, pra iniciante, mais pequena, menor, mais pequenininha, mais leve Na verdade, ela é mais leve, 35 gramas a menos do que uma T6 e uma T7 Então ela é menorzinha, se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha no link aqui, vai lá Eu tive bastante acesso, bastante comentários nesse vídeo Algumas pessoas compraram a T100 nesse vídeo Só que eu também tive apenas um, algo que me deixou um pouco triste Que as pessoas achavam que ela, inclusive eu também, né Que ela tinha entrada pra microfone externo Então, essas câmeras menores, abaixo de T6, T5, elas realmente não tem A própria T6, ela não tem uma entrada Teria que dar muito trabalho pra fazer, pra usar o microfone externo Então, eu uso microfone lapela Fica a dica pra você, inclusive eu vou trazer um vídeo sobre isso Porque se a sua câmera não tem entrada pra microfone Microfone lapela, tá? Fica a dica, o resultado é muito bom Chega de enrolação, vamos para o lançamento da Canon pra 2020 Tem outros também, mas esse pra você que é fotógrafo amador E quer comprar uma câmera O preço não é tão barato assim como a T100 Mas vale a pena, de repente, investir e adquirir essa belezinha da Canon Bora lá Então aqui, eu vou mostrar pra vocês A Canon é o Rebel SL3, tá? SL3, se eu falei R, eu falei errado Ela vem com a lente do kit 18-55, como a maioria vem, como a T5, T6, a T7 Tá bom? Ela tem a lente, né, o flip que abre Pra você fazer os seus vlogs, fazer os seus vídeos Então você que gosta de também gravar vídeo para o YouTube Ou fazer filmagens externas Também tem, ela abre isso e isso é bem interessante pra você O preço, daqui a pouco, vai ficar embaçado o preço aqui Daqui a pouco eu falo o preço pra você não cair da cadeira Então aqui, uma das vantagens é que ela filma em 4K Full HD 4K Então isso está atraindo bastante, né, os olhos para essa belezinha Olha aqui as características dela Tá liberdade para criar em 4K Se é interessante ou não, vocês vão saber daqui a pouquinho Fica até o final que eu vou falar pra vocês se é interessante ou não Tem aqui o layout dela, ela é bem linda Tá, tem uma arte aqui E no final eu vou deixar o vídeo de demonstração também dela Pra vocês conhecê-la e mais algumas observações Eleve suas criações com a primeira Rebel a gravar em 4K Ela é a primeira câmera da Canon Rebel, né, do modelo Rebel Que grava em 4K Tá bom? Esse vídeo vai ficar pro final Características técnicas Vamos lá 24,1 megapixels, tá Fotografias de alta resolução Filmes em 4K LCD móvel Que eu acabei de falar pra vocês Que ajuda você a fazer seu vlog Se olhar, né Isso é interessante Eu não faço A minha câmera não tem o móvel Mas não tem problema Já estou adaptado com ela Wi-Fi e Bluetooth Olha só, você quer já enviar suas fotos Suas páginas, seus sites, seus amigos Wi-Fi e Bluetooth embutido nela Mais uma vantagem 5.0 de FPS 5 frames por segundo, tá bom? Pra fotografia e qualidade de cinema Tanto pra filmagem quanto pra fotografia 5 frames por segundo, tá? Eu já falei, fiz um vídeo sobre isso, inclusive Visor ótico Ok? Veja as coisas como elas realmente são Dual Pixel CMOS AF Então o sensor dela, Dual Pixel Diferente das antecessores Da SL2, por exemplo O foco com mais velocidade Para os seus vídeos Então esse sensor vai deixar mais rápido A filmagem e a fotografia ISO 100 até 25600 Você que gosta de explorar as imagens noturnas ISO 25600 Olha só que espetáculo Trabalho com alta, grande, grande taxa de ISO Auxiliar criativo Experimente estilos novos e melhores em suas imagens Então ela tem alguns recursos Pra melhorar Minis editores Na sua foto E Digic 8 Processador de imagem De alta resolução Digic 8 Belezinha? Mais um pouquinho aqui sobre ela Vídeos em 4K E filmes em timelapse Se você quer fazer Uma brincadeira de timelapse Que é aquele vídeo Que você conta uma história Através da Da história do vídeo Aqui Como está aparecendo aqui Ao lado Tá bom? Vou deixar esse link na descrição Para vocês verem mais Com calma Dual Pixel CMOS AF Autofoco Como eu falei para vocês O sensor Dual Pixel Vamos lá Aqui Ainda mais Observações DSL Compacta e fácil de usar Se você quer entrar no mundo Na fotografia Quer fotografar Quer ser um fotógrafo Quer aprender a fotografar Com praticidade Vale muito a pena Grava em 4K Com alta qualidade de reprodução Compartilha imagens de câmera Pelo celular Via Bluetooth E Wi-Fi Sensor de 24.1 megapixels Super qualidade E ainda mais leve Ela é bem leve Tá gente As Canon As EOS Já são bem leve Tá bom? Agora vamos para a descrição Tá? Vamos aqui para as características Dessa câmera Então sensor CMOS APS-C De 24.1 megapixels Dual Pixel CMOS Já falei para vocês Tela sensível Autoc Ou seja Total screen De 3.0 polegadas Tecnologia de Wi-Fi 2 e Bluetooth Vídeos em 4K Processador de imagem Digi C8 ISO 100 A25600 Visor ótico Com sistema F9 pontos Assistente de recursos Corpo pequeno e leve Aqui beleza Tá? Mas o que é importante Para vocês Além disso Eu vou aqui Especificações Especificações Que é o importante Para você Tá bom? Face detection De detectar o sorriso E fotografar Wi-Fi Ok Gravação de vídeo 4K Full HD 1920-1080 Movie Vídeo H2004 Full HD Sem som Apenas vídeos Em timelapse Tá bom? Isso para timelapse É Passador de imagem De C8 Monitor LCD 3.0 Usam um ótico 3x da lente Tipo de foco Automático Manual Flash Modos Flash Automático Flash Manual Transmissor Speedlight Rádio Flash Autocamp De flash até uma distância De 17mm Tá bom? Equivalente de 15mm Ou 28mm Lentes compatíveis Todos da Canon EF e EFS CLEOS Fonte de alimentação Bateria recarregável ISO Já falei Até 25.600 Velocidade obturador Distância focal Aqui ó Modo de cena Modo inteligente Criativo Tem várias especificações Fotografia de grupo Retrato Espetáculo Tá? Número de pontos De foco Nove pontos De foco Isso ajuda Bastante Para nossas Quantidades De Formatos De arquivos JPEG RAW MP4 Movie Disparo contínuo Cinco frames Como eu falei Cor preta Conectividade Entrada para microfone Que é o que eu acabei de falar No início Bluetooth AirPrint Entrada para cartão de memória Então aqui que tá Ela tem entrada para microfone Ok? Então de repente Eu vou achar um adaptador Para ela Mas ela tem Entrada para microfone Caso Você não consiga se adaptar Com o microfone Microfone de lapela Tá bom? Tote screen Cartão de memória Balanço de branco Luz de dia Sombra Todas A maioria das configurações Que tem nas outras EOS Peso 449 gramas Estabilizador de lente Sim Tamanho de imagem 24.1 Então aqui As principais características Eu falei para vocês Vai ficar esse link Na descrição Para você Ver mais E a gente vai concluir Com o vídeo De apresentação Da Canon Tá bom? Vou deixar aqui Para vocês E Fica a dica Ah o preço O preço O preço Estava embaçadinho Vamos lá Ela foi lançada Em início Do ano passado Sendo importada Para o Brasil Em cerca de 3.700 Agora Tá com uma promoção Não tô ganhando nada da Canon Mas como eu uso o Canon Eu tenho que divulgar O produto que eu uso 3.000 Cerca de 3.099 reais É cara Depende Se você acha Vale a pena investir Tá Ela como Uma câmera De entrada Uma SL3 Vale a pena O investimento Eu acho Que se você quiser Uma câmera Para começar a fotografar Você vai começar Um ótimo lançamento Da Canon Tá bom Belezinha? Fica aí com o vídeo De demonstração Espero que você tenha gostado Vai lá no meu outro vídeo Que eu falo da T100 E comenta lá também Tá bom? Tamo junto Não esquece de se inscrever no canal Curtir Compartilhar Aquelas coisas Que você já sabe Tá bom Belezinha? Tamo junto Até a próxima E fui E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri